Hoje eu já falei pra ele Nossa, você falou que não era pra eu gravar com ninguém Que você ia ajudar Então agora você vai me ajudar E hoje eu já fiz um videozinho com ele Ah, legal E aí vai jogar lá já? Já joguei Ah, você já jogou? Sim E como é que a galera tá? Você já foi ver lá comentários, as reações? Não viu nada ainda? Não vi, mas foi tomando leitinho, né? De manhã Ah, é isso aí, é nutritivo, pô Que gostoso Eu adoro Gostoso, tem uma vontade de tomar miscal Um toddy batido no saco, né? Mas, e você falou que você curte isso, né? Eu vi, acho que uma entrevista falando que você curte o... Miramil, que eu não sei falar Não consigo falar O leitinho na frente, olhando pra ela Uma leitada Eu fico com vergonha Por quê? Por que eu fico? Você foi pra igreja? Olha a carinha dela, que bonitinha Não dá Pra você, eu decoraço Você gosta de tomar leite? Não, caralho Pra ela, não, eu não consigo Tô louco Não consigo, eu fico constrangido Xiii Desculpa Mas se eu falo que eu gosto de tomar leitinho Você tem vergonha de perguntar Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu sou constrangido Sou virjão Mas você gosta, eu vou tentar Eu gosto, mas de clientes eu não tomo Porque, mas no começo eu tomava, viu gente? Porque eu adorava tanto E eu tomava Eu não deixava um cliente ir embora Senão eu tomava leitinho dele Mas aí, como era leitinho, leitinho, leitinho Aí eu parei Bezerrinha? Que era? Ai, caralho Que falta de refundo? Tá pensando isso? Eu não posso falar Não sou que nem você Budica Que zerrinha Que maravilhoso Você deixava os caras loucos, então Meu Deus do céu Sem molhia Óbvio, né? Mamava, mamava Ah, é isso Não, é que tem umas que falam Mas na hora do vamos ver Virou Ah, não Sim Não, então Hoje só tô em atendimento Porque eu já falo que eu não tomo Mas se ele solta Eu vou e jogo na pia Porque, entendeu? Não mais Hoje só Com quem eu quero ele Só proteína selecionada É É isso Não, porque também tem toda a questão de De saúde e tal Como é que é Vai lá, vai Ministério da Saúde Fala aí Não, mas é Com certeza É por isso que ela não faz Fala aí o Ministério da Saúde do caralho É por tipo Não sabe como é que é Exato Mas se for um pinto conhecido Um pinto de procedência Já sei como que é o leitinho É Se for um pinto fribô E com procedência Exato Aí De Aí Shike é um tiro Né? Que maravilhoso Chamando a mina de vestir Você é um vagabundo Mas eu não vou chamar o que, cara? Desculpa por ele Tá, Natalinha Na próxima ele não vai estar mais aqui Tá, você tem isso E que mais que você gosta? Fala mais essas coisas Agora Nossa, é difícil fazer esse podcast Sem estar de pau duro, hein, gente? Tem que olhar bem pro Didinho Já deu uma olhada aqui pra ver se tá Não, não Se é tarado fica sempre Não, não Tomando as bombas aí Tomando as bombas aí Que eu olho o Raul Gil Eu fico com tesão Porra É Vai pra merda Vai se lascar Vai botar golpe Vai pra puta que pariu Clica aqui no link E vem ver esse trote Que a gente passou na mãe do moleque Falando que ele perdeu o carro dela Numa aposta Tá bom demais Tchau 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 Tchau